Mais do dia! Programa Piracicaba agora! Trum! O ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Olha que frase bonita, hein? O que escolheu a frase? O Bruno? Você vai, Gabi? Linda frase, Gabi. E é verdade, né? Por isso que o nome que a gente fala se refere como presente, o que acontece agora. Uma dádiva, né? O futuro a gente pode imaginar como será, né? O passado fica nas nossas lembranças, na nossa memória, faz parte do que somos hoje. Mas o agora é o que interessa. Então o agora, quer ver uma relação muito forte que tem com o agora? Como é que você está conduzindo a sua vida? Porque condução, a condução, os caminhos que você anda, é o agora. Você pode planejar, né? Mas sempre tem aí o acaso, que sempre cruza a nossa vida. E no acaso a gente tem que estar preparado para o agora. O acaso acontece. Como, senhor? Isso acontece? Nossa amiga está vindo de Limeira para cá, furou. Furou o pneu dela. Ela está parada. Furou o pneu. Tem que consertar o pneu. É o acaso, não é? Então o acaso pode acontecer. Então nós temos que dar valor para esse presente. Saber levar o presente da melhor maneira possível. O presente, o agora. Tentar sempre ser bom. Sempre estar feliz. Sempre procurar uma felicidade. É difícil estar o tempo todo, né? Furar um pneu não é motivo de felicidade. Mas se a gente contém, né? Essa esperança. Se a gente contém, né? O bom ânimo. A gente passa por esse problema de uma outra maneira. Agora se você ficar amargurando. Se você ficar sofrendo. Um simples pneu furado. Tudo vira o fim no mundo. Ok? Então tá aí. Frase do dia. Programa Piracicada agora.